Será que você pode dar aquela linda salva de palmas a Jesus que Ele merece? Palmas na mão! Quem está feliz está na casa de Deus, daquele glória bem forte! Grande! Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sei que com Ele é vencer ou vencer Sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sei que com Ele é vencer ou vencer Vai sim, vai! Só Deus sabe tudo o que eu já passei Difícil demais, o quanto eu chorei A tristeza invadiu o meu coração Sonhos e projetos são só frustração Mas eu nunca desisti Quem tem promessa vai até o fim Minha vida então mudou Com Deus do meu lado, eu sou vencedor Aí sim, vai sim, ó! Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sei que com Ele é vencer ou vencer Sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sei que com Ele é vencer ou vencer Aleluia! Só Deus sabe tudo o que eu já passei, meu irmão Por mais que você tenha passado por Luzas Continue crendo na promessa de Deus pra sua vida Em nome de Jesus Só Deus sabe tudo o que eu já passei Difícil demais, o quanto eu chorei A tristeza invadiu o meu coração Sonhos e projetos são só frustração Mas eu nunca desisti Quem tem promessa vai até o fim Minha vida então mudou Com Deus do meu lado, eu sou vencedor Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sei que com Ele é vencer ou vencer Sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sei que com Ele é vencer ou vencer Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sou abençoado, não vou temer Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sei que com Ele é vencer ou vencer Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu vou vencer Eu vou vencer, assim ó Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Aplaudi aí Jesus Bem forte que é pro nosso rei Quem é mais que vencedor daquele glória Bem forte Para a próxima